Que tal usarmos esse tempo que temos disponível em casa para assistir filmes e entender mais sobre o poder da nossa mente, da nossa energia e da vibração através da física quântica e como aplicá-la na vida diária. Este é o Holocínio Quântico, um filme dividido em cinco partes que vai revelar os cinco cadeados mentais que bloquearam a sua vida, mas também você vai descobrir as cinco chaves mestras para liberar a energia e o fluxo do pensar e criar e ainda você vai fazer uma poderosa técnica em cada parte do filme. Então, o Holocínio, você vai aprender as chaves e os recursos para criar novas realidades. Vem com a gente e aprenda a materializar todos os seus sonhos. Vem com a gente e aprenda a materializar todos os seus sonhos.